Fala galera! Beleza? Sou o Carlos Jordan. Ficou faltando três bezerros pra trás, não decidiu vacinar né Boiano? Ficou três bezerros pra trás, o que vai fazer? Vai pegar na corda galera. Tá os três bezerros lá ó, não quis entrar no curral e esses aqui vai pra lá pro curral, vou deixar o curral aberto. Se eles entrar, bem, se não, vai ter que pegar na corda. Por que? Eu quero fazer remédio em todos aí, então. Como eles são brancos, se eu largar pra fora, eu não vou saber. Vai Boi! Oi! Se eu largar pra fora, nós não vamos saber qual fez remédio, porque é tudo branco, entendeu? Então é isso aí ó, vai ficar fechado aqui e nós vamos lá buscar. Eu vou no cavalo marreta, nunca laçou, no pasto, vai ter que laçar agora. E laço também não tem, só que eu achei um jogado ali, meu laço caiu na verdade. E tem um velho ali, no chão. Vou pegar aquele velho, acompanha. Tomara que entra né. Se não entrar é corda. Olha o marreta, maluquiano. Baiano, boa a trabalhar. Olha lá galera, tem três ali ó. Nós vamos tentar tocar. Se eles entrar bem, se não... Já sabem né. Deixa eu ver onde tem uma corda aqui que eu vi. Deixa uma corda velha por aqui, Baiano. Uh, marreta. Nossa galera, farta de corda hein. Perdi a minha e eu achei aqui ó. Aqui Baiano ó. Uma corda. Quem não tem cão, caça com gato né. Será que pega essa corda aqui, Baiano? Eita, tá enterrado. Ah lá, ela vai entrar também. Agora eu não faço, quero nem fazer questão que entra, sabia? Só pra laçar né. O cara quer laçar, deixa eu laçar. Eu sei, Baiano, vai aprender laçar ou vai? Já aprendeu. Baiano, vai aprender a laçar galera. Mas não é bom também não. Muita gente bom. Ué, ué, ué. Falando, vamos tentar tocar? Se não for, não é minha te acorda galera. Deixa eu mostrar a corda de direito que tá um fiasco. Pelo menos um pra laçar né. Tem que sobrar. Vamos ver como é que o marreta tá. O marreta da conta mesmo, do serviço. Vamos laçar, vai, deixa eu tocar né. Quando é toque, ué, ué, ué. Baiano, só aparelhos pra mim, jeito pra mim. Ué, ué, ué. E aí, ué. O que eu tô comendo? O que eu tô comendo? Vamos lá que ela achou que lá junto e vai entrar com a banha 10 dessa eu cheguei não vai entrar no curral ae 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 caldo nem precisou em fecha fecha lá para o diavonates olha o bicho está pesado vamos ver como ia ser a laçada ia dar boa vamos ver se vai dar boa a laçada vamos ver para escapar não adianta galera já está fechado meu budeu beleza agora fé entrou achamos um laço dá para trabalhar ainda né abri aqui mistura boiado quer montar no boi mateus isso aqui ó tem dois para experimentar aqui ó esse aqui ó para experimentar galera só ver se da robô cowboy agora já está arado esse pretinho ali tem dois preto aí ó para experimentar não 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 esse aqui ó pescoço queimado não dá para experimentar não dá para experimentar é o girinho é um aquele girinho vai pular esse aqui é o outro ó é mas está novo ainda né mas tem um dois três quatro se quiser experimentar aqui ó não vira não vira não vira aqui não vai levar a parede não dá trabalho não é só eu sei fazer tudo as coisas não é só eu sei que não vai fazer o que só eu sei que não vai fazer o que Sozinho é ruim né aqui tá falando sozinho da trabalho ele acha melhor levar para a arena só que a arena tá lá no sítio para levar da trabalho tem que pagar caminhão eu não sei comenta aí o que vocês acham se ele achar que deve montar experimentar aqui ó isso aqui acho que pula se você achar que deve montar aqui vocês comentam que a gente vai enfrentar aqui do ano mas a cháfra nova não vou tentar não se assinar o fio do ano eu tô daqui a quem a fomoreada não roubou eu falo tentando roubou você monta galera vai ver o que vai fazer aqui vocês acham que deve experimentar nessa arena aqui nesse curral comenta senão a gente leva para a arena aí a gente experimenta mas safra nova não vai agora não só os mais gerados beleza então esse foi o vídeo de hoje vamos que vamos tamo junto se inscreva no canal ativa notificação aqui tem que fazer mais com menos na sua propriedade e é isso aí valeu e aí